Música Música Mas muito E esse aqui é chão Não há esse aqui É chão Não está certo Mas não é chão Não é melhor É muito bem E burra Não é chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. Então, vamos lá. Não, não é? Não, não é? Não, não é? É isso aí que eu estou fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh. Can I get around this food? Baby girl. No, no, no. Can I sit by my door? I'm just gonna stop by my door. I'm just a sorry for all of the names. Alejandro Crespo. Chees! Tô! Deja a t olmuş you. Tô, não sei a tí. Um, você está tipo de rádio? Tchau, tchau.